Ou então pedir a delivery ao balcão, vai pagar apenas 20 conto, 20 reais na pizza grande O preço do carrinho lá na pizzaria 20 conto numa pizza grande? 20 conto numa pizza grande, a bicha é graúda, viu? E come todo mundo Oxê, é maior do que Carla Sai feliz Sai feliz Tu ria, não, que negócio é sério Olha, tem nos bancários, no Bessa, em Manaíra e em Mangabeira Paulista é o rodízio mais completo do Brasil E tem o Instagram, viu, Siqueira aqui, ó Arroba Paulista Fast Pizza JP JP, fácil, fácil Você procura no Facebook e no Instagram E você vai ficar sabendo das informações do telefone, bem direitinho É Paulista, não confunda, 20 conto, pizza grande Pizza grande, delivery ao balcão, 20 reais no Paulista O rodízio mais completo do Brasil Valeu, Siqueira, tudo de boa Você gosta de pizza? Eu sou chegado aquelas de calabresa com uma cebolinha, tá ligado? Vou falar com ele pra mandar deixar lá Mande, 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 mande Você sabe onde me esconde, né? Não, eu vou saber Tá bom Valeu A seguir Um homem foi assassinado agora há pouco Dentro da própria casa, na cidade de Santa Rita Eu volto, é rápido É o break mais rápido do Brasil Se você mudar de canal Se você for ver o que tá passando no outro canal A sua televisão vai dar um tiro Vai pegar fogo A sua casa vai incendiar Vai dar um curto-circuito Vai queimar geladeira Lavadora VVD Tudo Se você não sai daí Não sai daí Vai, pode Cidade em ação Oferecimento Liquidação Feste Verão Narciso Enchovais Tudo para o seu lar Armazém Paraíba Aqui é meu lugar Armazém Paraíba Cheguei, minha gente Cheguei para dizer que tem promoção de cadeira aqui no Casa Tudo Olha só Essa cadeira é Taurus Tá por R$ 139,90 E não para por aí Tem essa aqui A Eiffel Por R$ 139,90 Também Tá esperando o quê? Vem a senhora pra cá Todo consumidor tem o direito de saber o que paga No supermercado, por exemplo, quando um produto fica mais caro, vários fatores influenciam o preço E isso também acontece com a energia elétrica Para entender o cálculo da conta de luz, confira o quadro de composição do consumo Aqui temos uma conta de R$ 100,65 O primeiro item se refere ao serviço de distribuição de energia É isso que a Energiza faz Esse custo foi de R$ 22,06 O restante é destinado para a compra de energia Transmissão, encargos e os impostos federais, estaduais e municipais Como a contribuição para a iluminação pública Que varia de cidade para cidade Somando todos os impostos, taxas e encargos Esse cliente pagou R$ 78,59 Entenda a sua conta Precisamos saber de quem cobrar Uma campanha do Conselho de Consumidores da Energiza Bateu a saudade, viu? E eu estou de volta É um programa que é minha cara Estou de volta Na volta, ninguém se perde Ele conhece muito bem a Rota Rota da Notícia De volta ao comando de Vinícius Henrique Estou de volta Segunda-feira, dia 12 de março No comecinho da noite Aqui no Rota da Notícia É de segunda a sexta A partir das 17h50 Na TV Arapuã Liquidação imbatível Deu doideira Liquidificador Arno E cadência 800 watts R$ 79,99 Jogo de toalha Santista R$ 19,99 O mundo de coxas Francesa, indiana Piel de Pato R$ 15,99 Começou o aniversário da Comac Vem comemorar com a gente? Então fechou! Vamos ajudar a deixar sua reforma ou construção muito mais fácil e você mais tranquilo Do atendimento à entrega na Comac você sabe que pode confiar E aqui você pode comprar em até 10 vezes sem juros Piso extra a partir de R$ 11,90 Bacia acoplada Deca R$ 199,90 Tinta dura mais luxe 18 litros R$ 64,90 Aniversário Comac Vem comemorar com a gente? Estamos de volta já? Estamos de volta? Ao vivo? Ao vivo? Meio dia e 52 Atenção O homem foi assassinado agora há pouco Dentro da própria casa Isso aconteceu na cidade de Santa Rita David Martins O aputre da notícia Ao vivo! Sequeira, nós estamos em um local conhecido como Tororó Que fica no distrito de Bebelândia, Santa Rita Região da Grande João Pessoa O homem, há cerca de 30 minutos, foi assassinado com vários tiros Dentro dessa residência Informação ao vivo e exclusiva da TV Arapuã Ele está dentro da casa ali Foi atingido com aproximadamente 4 tiros Não dá para ter certeza porque a polícia civil foi acionada E também uma perícia vai ser realizada Para poder realizar os levantamentos A senhora é parente dele, né? Eu fui... Ele é... Ele é ex-cunhado do meu marido Relataram o que? Sobre o que aconteceu? Ah, mas não falaram não, porque já chegaram atirando Invadiram a casa e atiraram nele? Não, atiraram daí mesmo Lá de fora? Foi Ele baleado correu para cá? Não, ele estava aqui com o noi Não entraram na casa, atiraram aqui na porta? Foi, foi Chegaram a falar alguma coisa? Não Só mandaram a gente botar a mão na cabeça e correr Somente Ele tem alguma passagem pela polícia? Tem algum inimigo? Não sei te dizer não, isso aí só com a família dele Ele veio aqui fazer o que? Ele já vinha aqui de vez em quando Ele já vinha aqui A senhora não tem informação sobre o que teria... O meu marido não foi cunhado dele? A senhora não tem informação sobre o que teria motivado? Tem algum nome, tem algum nome Tem algum nome Chegaram a investir contra a senhora também? Disseram alguma coisa com a senhora? Não, falaram nada não Só mandaram a senhora afastar? Foi Estavam encapuzados? Na cabeça Estavam encapuzados, de cara limpa? Não, não, não viu não Que nós não olhamos nem para a porta, corremos O medo é muito grande? Foi Olha, a vítima, ele é identificado apenas como morro As pessoas aqui conhecem ele com o vulgo de morro A identidade oficial ainda não pode ser divulgada Porque só com a realização da perícia Vai poder ver se ele tem algum documento na roupa E aí sim dizer o nome real dele Agora as investigações continuam Para poder identificar os criminosos E o que teria motivado esse crime Que aconteceu agora há pouco Aqui em Santa Rita, Siqueira, ao vivo Direto para o programa Cidade em Ação Olha você Esse é o David e o Abutre da Notícia Ô, seu jumento Quando um jumento fala, o outro murcha a orelha Pessoal É aniversário do Abutre Vamos ficar Um parabéns para ele de 5 segundos Parabéns Tá bom Eu quero chamar agora Sai Tá bom, meu filho Faz isso Vou chamar agora o Guiné O Guiné Sobre o lojão da econômica Guiné Eu tenho o Guiné lá em Maceió Você sabia? Esse aqui é forte Fala, Guiné O que é que tu tem de promoção hoje? Olha só Para começar A gente tem A caixa De esgoto Olha só Olha só Caixa de gordura É prática essa? Caixa de gordura tigre Só é colocar o buraco E pode botar o carro em cima Porque aqui é garantido É tigre Suporta, né? Bota aqui, ó Dá o grau Caixa de gordura tigre Dá para passar o carro aqui em cima? Pode botar o carro em cima e ficar aí E agora também tem Mas sabe o que? Sim O tubo de esgoto de 100 tigres Passa tudo Passa tudo Olha o buracão Fica olhando? Bota para lá, negão Mais oferta Essa aqui agora também Bora pro chão Cola Olha 9,90 Cola Hipercola Olha só Hipercola Quantos quilos? Aqui tem 10 quilos, né? 10 quilos 15 quilos, rapaz 15, rapaz 15 quilos 15 quilos 15 quilos Olha só E também Nós temos também aqui Olha Essa criancinha aqui linda A partir De 19,90 Olha 61 por 61 A partir de 19,90 Com certeza Olha que coisa linda Olha Olha o brilho Olha o brilho Elizabeth, viu? Sim Também nós temos aqui, olha Tomada De 10 amperes É De 10 amperes Radial Sim Por apenas 3,99 3,99 3,99 Radial é a marca conhecida em todo o Brasil Agora a obra parou O dinheiro acabou É lojão da econômica Mandinha de vender barato Baez, Santa Rita Mangabeira Gás, Valentina E agora no Rangel A loja que é fiável O dinheiro no cartão A melhor opção Se eu estiver fazendo uma reforma agora Já estou devendo O dinheiro acabou Acabou Poxa O lojão da econômica é o lugar Mandinha de vender barato Posso conversar com você lá direto? Posso mandar as pessoas ir direto Conversar com você Pode se você quiser E também Amanhã tomar um cafezinho Maravilha Que você vai lá no cedo Que a rede fala peteca lá O lojão da econômica Obrigado Guiné Vai com Deus Obrigado Deus abençoe Deus abençoe Um policial civil identificado Como já Dilson Gomes da Silva 52 anos Foi alvejado com um tiro Quando retornava de uma granja No distrito industrial Segundo informações da PASA A própria vítima Dois elementos Saíram de um matagal E atiraram contra o policial Acompanhe os detalhes com ele O Washington Luiz Direto Já Dilson Gomes da Silva Policial civil da Ativa Ele estava retornando de uma granja Em Mombaba dos Piniixos Quando foi surpreendido por dois elementos Que estava utilizando uma arma longa A polícia não sabe precisar Se foi um escopeta calibre 12 Ou uma outra espingarda Do gênero Ao certo É que ele sofreu Um disparo de arma de fogo À altura Do escapular esquerdo Onde atingiu O policial Ao perceber Que estava Alvejado Ele saiu Com o veículo Veio direto Para o hospital de emergência De trauma Senador Humberto Lucena Uma perícia Foi solicitada Pelo delegado de plantão Doutor Bruno Vitor As marcas de sangue Ainda estão aqui Na lateral do veículo Que pertence Ao policial Jadilson Aqui dentro do automóvel Este veículo será Periciado Que já foi requisitado Junto ao Departamento de Medicina Legal Será todo periciado Para saber As circunstâncias Em que este policial Sofreu Este disparo De arma de fogo Familiares Podem contribuir Para tentar elucidar Esta tentativa De homicídio Ou um assalto São as investigações Que irão ter Prosseguimento Através Da delegacia De homicídios Que na noite Deste domingo Está apurando o caso Senhoras e senhores Eu acho que foi Uma triste coincidência Um vagabundo Atirar contra a polícia Ele sabe que é Sem futuro Concorda comigo? Atirar contra a polícia É burrice Ele sabe que vai ser achado Nem que seja no inferno Se ele fez isso Contra a polícia Sabendo Eu digo a você Mude de planeta Meu filho Você está lascado Eu quero acreditar Que foi uma triste coincidência Uma tentativa De assalto Porque se ele soubesse Que era político Ele não Eu não acredito Não Em falar nisso Deixa eu mandar um beijo Um abraço A todos os homens Homens e mulheres Da polícia militar Da Paraíba Muito obrigado Pelo carinho Fui muito bem recebido Por eles A todos os homens e mulheres Da priosa polícia militar Da Paraíba O meu muito obrigado Pelo carinho Que Deus abençoe E proteja cada um de vocês Ei Vamos falar de coisa boa É hora de falar Dos produtos de limpeza Que estão conquistando As donas de casa São os produtos Max Clear Olha o Cícero aqui Vamos lá Cícero Cícero Júnior Que alegria A alegria é toda minha Está ao seu lado Uma honra Uma maravilha Seja bem vindo Muito obrigado Todos já falaram Mas faltou eu Seja bem vindo A Paraíba Obrigado Cícero Valeu É hora de falar minha gente Olha a Max Clear É uma indústria De produtos de limpeza 100% paraibano E você pode confiar Para cuidar De todos os ambientes Da sua casa Use o produto Max Clear Porque a linha É completa Tem um limpador perfumado Para limpar o banheiro Para ficar cheiroso Se queira Tem o lava roupas Tem o amaciante O lava louças Para você que gosta De lavar louça Deixar a louça limpinha Use o lava louças Da Max Clear Porque ele é concentrado Rende mais Se o fogão ficou sujo Todo engordurado Tem aqui É o multiuso Max Clear Esse vai deixar o fogão Limpíssimo Remover com facilidade As gorduras Sim Sem dar aquele trabalho Todo que a dona de casa Sofre Isso Exatamente E aqui Para as panelas Ficarem brilhando Sim O limpador de alumínio Max Clear Esse é top E você Que é empresário Tem um supermercado Tem uma padaria Você pode ligar Você pode ligar Aqui na Paraíba É o 3232 2614 E como tem muita gente Em Alagoas Nos assistindo Pelo Facebook Nós temos um representante Exclusivo em Alagoas Oh coisa boa Alô de Alagoas Você é empresário alagoano O link que nós representamos O telefone está na tela É o DDD Cheirosinho No próximo bloco No próximo bloco Coxinha Me chamou Não Tua mãe Me respeita Sujeito da regula No próximo bloco Motorista de Alternativa Tem um carro roubado Por falsos clientes Isso aconteceu Em Santa Rita Eu vou pro break É muito rápido Se você mudar De canal Se você pegar Nessa desgraça De controle remoto Se você Tocar no controle remoto A sua televisão Vai cair da parede Ela vai arrancar Ela vai arrancar Ela vai cair Com suporte Com tudo Ela vai pegar fogo Na sua casa Vai dar Vai Vai Ela entrocutar você Eu estou passando Então Oi Eu vou Voltear Bateu a saudade E eu estou de volta É um programa que é minha cara Estou de volta Na volta Ninguém se perde Ele conhece muito bem a rota Rota da notícia De volta ao comando de Vinícius Henriquez Estou de volta Segunda-feira Dia doze de março No comecinho da noite Aqui no Rota da Notícia É de segunda a sexta A partir das dezessete e cinquenta Na TV Arapuã Começou o aniversário da Cumac Vem comemorar com a gente? Então fechou! Vamos ajudar a deixar sua reforma ou construção muito mais fácil e você mais tranquilo Do atendimento à entrega na Cumac você sabe que pode confiar E aqui você pode comprar em até dez vezes sem juros Piso extra a partir de onze e noventa Bacia acoplada Deca, cento e noventa e nove e noventa Tinta dura mais, luxo, dezoito litros, sessenta e quatro e noventa Aniversário Cumac, vem comemorar com a gente? Liquidação imbatível! Deu doideira! Líquidificador Arno e Cadence Oitocentos fatos Setenta e nove noventa e nove Jogo de toalha Santista Dezenove noventa e nove O mundo de coxas Francesa, indiana Piel de Pato Quinze reais e noventa e nove A Bia vai ganhar o Maribacinho Mãe, olha o que eu separei pra ela Ap Vida Faz bem pra você Seja digital Só no Armazém Paraíba você compra a sua nova TV digital A partir de seiscentos e setenta e nove Só seiscentos e setenta e nove A Smart TV trinta e duas LG Digital Fica só doze de cento e dezessete e noventa e a maior de quarenta e três Também digital e Smart da TCL Toshiba Só doze de cento e sessenta e cinco e noventa TV digital é só aqui no Armazém Paraíba Cheguei minha gente Cheguei pra dizer que tem promoção de cadeira aqui no Casa Tudo Olha só, essa cadeira é Taurus Tá por cento e trinta e nove e noventa e não para por aí Tem essa aqui, a Eiffel Por cento e trinta e nove e noventa também Tá esperando o quê? Venha-se embora pra cá Cidade em ação Oferecimento Liquidação, festa e verão Narciso Enxovais Tudo para o seu lar Armazém Paraíba Aqui é meu lugar Armazém Paraíba Já estamos de volta com Cidade em Ação TV Arapuã Falamos de João Pessoa na Paraíba Nordeste do meu Brasil América do Sul Muito obrigado a você pelo carinho Pra você que ligou sua TV agora E não conhece este velho Eu me chamo Siqueira Júnior Estou estreando hoje aqui Eu preciso muito do seu apoio Do seu carinho Da sua audiência Se eu errar me perdoe Se eu acertar é obrigação Muito obrigado pelo carinho da audiência Fala em audiência Fala em audiência Comandante Valdez Como é que está a audiência no Brasil No Facebook Como é que está a audiência Valdez Cadê o Facebook Valdez É o quê Valdez Um e cem Eu quero ver ali Valdez Mil e cem Valdez Ô Valdez Por que é que eu estou ficando daquele jeito Valdez Eu estou parecendo O que é isso? Valdez É Matrix É Matrix É Matrix É Matrix Valdez É Matrix É Valdez Está carregado o quê? O ambiente? Oi? É Rosiane Silva Obrigado querida Rosiane lá de Maceió Gilberto Moura Lá de Palmeira dos Índios Obrigado meu povo de Maceió Que carinho Que carinho Ferrar Assista Vem pra Recife Rafael Oliveira Vem pra Rondônia Sheila Dantas Zero Isso deve ser pra mim né? Nada não Mas está assistindo a gente Que vale a cara da audiência Não é? Genilso Alves Manda um beijo Um beijo Bairro do Pedregal Cantor Fabiano Santos Melhor programa de todos os tempos Muito obrigado Fabiano Santos É É Pri Camila Demorou Ei Isso 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 Ambiente pesado Ambiente pesado Ambiente Tá pesado Cochinha O sino Da igrejinha Faz Belém Bem Blão O sino Da igrejinha Faz Belém Bem Blão Filha Meia noite Não é que eu entenda Não tem mais não Ô meu filho Você é evangélica Não é? Não Você ficou toda arrepiada Por que foi que houve? Ô Iramito Como é o nome desse rapaz O nosso O nosso Contrarreco Elivelto Vem cá Elivelto Vem cá Qual é que Elivelto? Bora meu filho Televisão É ligeiro Vem Microfone Seu nome Elivelto Você já viu a pomba gira? Não Quer ver a pomba? Não Dá certo não Pra mim não Você tá carregado Eu tô sentindo algo pesando Você quando senta dobra o joelho Eu deito Quando você fecha os olhos Escurece Se masturbou ontem Ainda não Pra fazer isso Você tá devendo Um gesseiro que trabalha Como motorista de transporte alternativo Pra complementar a renda Teve o seu veículo roubado Por dois elementos Que se passaram por clientes O crime aconteceu Na cidade de Santa Rita Quem tava lá? Ele O abutre da notícia David Martins Se aproximava de uma hora da tarde de sábado Quando o motorista de um carro alternativo Vinha nesse sentido Tibiri Centro de Santa Rita No carro Já tinha uma mulher E nesse ponto Ele parou Para oferecer o serviço A pessoas que estavam aqui esperando Dois homens embarcaram Daqui a poucos instantes Iria acontecer o assalto Eu faço alternativo E aí eu Na parada Eu parei Pra pegar os pessoal Pra conduzir pra Santa Rita Então esses elementos Ele entrou no carro Sem minha permissão E quando eu chego Próximo ao Teixeirão Eles perguntam Se tá perto de Santa Rita Eu digo Tá Quando eu ando No máximo um metro Eles botam o revólver Na minha cabeça Mandam parar o carro E eles Mandam parar o carro Eu parei Perguntam se eu tinha celular Mandam deixar Eu digo Rapaz Eu não tenho celular Então saí Eles Pegaram o carro Não desliguei o carro Não desliguei Saí Eles entraram no carro E saí No seu destino Não sei se vieram pra uma pessoa Se vieram pra Campina Grande Só sei que fizeram a volta do carro E foram-se embora Ameaçaram atirar em você Caso você reagisse? Ele não Não Ameaçou de atirar Mas assim Com certeza Ele botou a arma na minha cabeça O local relatado por Marcos Na entrevista É esse aqui A rua que dá acesso Ao centro de Santa Rita Para quem vem da BR Aqui eles foram obrigados A descer do carro E vieram pra esse lado aqui Pro lado desse mato Que fica bem na frente Do estádio O Terceirão Momentos difíceis Tanto para o motorista Quanto para a mulher Que foram vítimas desse assalto A sensação é horrível É horrível porque assim Você como nunca passou por isso Você fica com a de doido Sem saber o que faz É muito nervoso E graças a Deus Que foi o carro Não foi minha vida Mas eu creio que Deus vai agir E agora Marcos O seu instrumento de trabalho Como é que vai fazer daqui pra frente? Agora vai ficar um pouco rindo Até pra mim Pro meu trabalho E também ganhar Meu pão de cada dia Porque muitas vezes A gente paga Por muitas coisas Você sabe que O trabalhador hoje A pessoa honesta hoje Não tem valor nesse país Então assim Eu fico muito triste Porque enquanto você está ali Quero ganhar seu pão honesta Vem um bandido E vem fazer um negócio desse Com a pessoa Roubar o carro Muitas vezes mata Mas só que eu tenho a dizer Que Deus abençoe E que foi um bem material Não foi minha vida O veículo é um palho cinza Fabricação 2000 Modelo 2001 E a placa é JPE0968 De Santa Rita A vítima Prestou um boletim de ocorrência Aqui na central de polícia E agora Aguarda Pra ver se o carro Vai ser localizado E recuperado Rapaz Devolve o carro desse rapaz Esse homem é gesseiro E na hora de folga Se é que pode chamar de folga Ele complementa a renda Com esse carro Não faz isso Olha 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 pro semblante desse homem Ele ainda diz Deus abençoe Faz isso não Devolve esse carro Olha Brasileiro sofre Por natureza Não é Ele compra um carro Com tanto sacrifício Pra comprar um carro Ele vai na concessionária Leva documento Nome dos Olha Pedem tudo Identidade CPF Nome dos filhos DNA dos meninos Pra saber se é dele O time que ele torce A cor preferida O signo ascendente Aí manda o cara pra casa Vamos ver se passa Aí depois liga Olha Passou Graças a Deus Parece que ele passou Sabe No Enem Olha Foi aprovado seu cadastro Aí o cara vai pra loja Compre o carrinho Aí sai Com aquele carro pelado Mas feliz Aí vai ter que pagar Seguro IPVA Segura obrigatório Manutenção Não faz isso Ô ladrão Ladrão Eu sei que você está me vendo agora Devolve o carro desse rapaz Deixa em algum lugar Sei lá Liga pra Dá pra botar um telefone daqui Ô Valdez Pode dizer Eu deixei em tal lugar A gente vai buscar Hein Dá pra colocar Olha É um Um Fiat Palio 2000 Placa JPE0968 Por favor Devolve Eu sei que você não tem pena Nem de você Mas nessa hora Olha pra Olha pro semblante desse coitado Meu Deus do céu Meu Esse vai morrer O ladrão Ô meu filho Cochinha Só toca quando eu mandar Cochinha Dá pra devolver ele Duvido que ele mais ir lá Mas você Senhoras e senhores Uma presença bonita Nesse estúdio Finalmente Né Senhoras e senhores Mina Barbosa Muito obrigado Muito obrigado Muito Muito Seja vindo Siqueira Júnior Estamos muito felizes Em te receber A audiência Né Olha Senhoras Sucesso total já Como assim Que é isso rapaz Eu tenho medo Dessas coisas Sabe Faraônica Sabe 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 Eu tenho muito medo Não você trouxe o que você agrega Então Deixa eu explicar pro público de casa A Mina Barbosa A Mirna Ela em seguida a esse programa Cidade de Ação Tem o Jornal da Casa Que ela apresenta Com muita propriedade Isso o nosso Jornal da Arapuã E hoje não vai ter Em homenagem a você Olha que honra Gente Olha que alegria Não é uma forma De a gente receber bem Os nossos colegas Então Vamos ceder o nosso espaço Eternamente grato A chicar um pouquinho Cidade de Ação Pra você de casa Conhecer um pouco melhor O nosso Siqueira Júnior Que agora é paraibano Ah yes Yes Então Mirna Barbosa Volta amanhã Logo após Cidade em Ação Vou passar com o maior carinho Amor Ela que Manda e comanda Na bancada do jornalismo Paraibano Mirna Muito obrigado Deus te abençoe Hein Valdez No mercado da torre Eu estive lá No mercado da torre Fala águia Fala águia Olha Siqueira Júnior Eu estou aqui No mercado público Da torre Olha só As tvs aqui Estão ligadas No programa Cidade em Ação Com essa grande novidade Da televisão Paraibana Ao Siqueira Júnior Que com certeza está com a gente Boa tarde amigo Tudo bem? Boa tarde amigo Estamos ao vivo aqui Na tv Arapuã Dê boas vindas aí Ao Siqueira Júnior Boas vindas Ao nosso restaurante do Dó Estamos juntos Estamos juntos Olha só A tv está ligada Vou conversar aqui Com o pessoal aqui Tudo bom garoto? Vem aqui por favor Tudo bom rapaz? Tudo bom É seu nome? Valdeir Dê boas vindas aí Ao Siqueira Boas vindas ao Siqueira Júnior Dê boas vindas ao Siqueira Júnior Rapaz foi bom demais Cada vez mais A Arapuã está crescendo mais E além da Arapuã É tudo meus clientes Pessoal da Arapuã Nota 10 Está todo mundo em casa? Todo mundo em casa Chama ele para vir almoçar com você Com certeza Qualquer dia Siqueira Parece aqui no restaurante do Dó Que você teve sábado aqui E muita gente aqui gostou Beleza Muito obrigado Vou para voltar Tudo bom meu irmão Show de bola Cadê o garoto que disse que queria falar comigo Que ele tinha perdido aqui um documento Rapidinho Campeão Vamos fazer uma autoridade pública aqui Como é seu nome? Lima, Lima Você perdeu o documento Lima? Perdi atrás do Shopping Sul Entendeu? Perdi descendo do carro No dia de chuva Uns oito dias atrás Aí eu estou numa situação difícil Eu dou trezentos reais para quem encontrou Porque foi perdido Trezentos que vai procurar sou eu Eu perdi então Quem encontrou? Quem encontrou? Ligar para quem? Ligar para Lima Lima O telefone Nove nove quatro três sete um sete um Nove 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 quatro três sete um sete um Olha Siqueira Parece contigo o Lima aqui Viu? É lembra Lembra E aí Siqueira tudo bem? Tudo jóia Aqui é o melhor lugar para a gente se almoçar É um lugar humilde e simples Já conheço Já conheço Vem todo mundo aqui Seu nome completo? Cassiano da Cunha Lima Cassiano da Cunha Lima O clone do Siqueira É O clone da Autosport na BR Autosport Isso tá bom de fazer um mexãozinho lá com a gente Vamos fazer tranquilo Beleza então eu vou Siqueira Obrigado Águia Aqui que eu vou almoçar que eu estou com fome Vou me sentar por aqui Daqui a pouco eu chego por aí Um abraço Boa tarde Obrigado Águia Obrigado Obrigado Eu estive lá no restaurante do Jó Pesto cupim abençoado Você come de passar mal É uma maravilha E tem um vinagretezinho lá Sabe? Aquele Olha Pronto Pronto Isso aí foi salvo Pronto Olha a prova do crime aí Veja o que é que eu estou comendo Veja aí Abóbora docinha na medida Rapaz Do jeito que papai gosta Olha O véio só mastigando Era o Fabiano entrevistando o povo e eu comendo Olha que maravilha É uma riqueza gente É uma riqueza É uma riqueza Ei E o Mata Sete Você não falou Siqueira? E o Mata Sete O monstro que matou sete pessoas Sete pessoas Inclusive uma senhora estava grávida de gêmeos Quem é o Mata Sete? Vocês vão assistir uma entrevista exclusiva É esse aí Esse é o Mata Sete Imagens da época do velório Olha Como ouviu a cidade Sete caixões Sete vidas Olha como é que ele está hoje Seu presídio Olha como é que ele está hoje Esse é o Mata Sete hoje Esse é o Mata Sete É esse aí É esse aí É esse é o Mata Sete A matéria está na casa Está sendo editada Está passando por tratamento A entrevista exclusiva Foi o Fabiano Que foi lá pessoalmente Macho Macho Fabiano é macho Ele entrou no presídio E falou com ele lá Ele deu a entrevista completa Ele falou de tudo Contou Contou tudo não Esse é o Mata Sete Senhoras e senhores Esse homem matou sete pessoas E uma só família E acreditem Você sabe porque ele matou? Você sabe? Por causa de galinhas Por causa de galinhas Vocês ouviram bem Esse é o Mata Sete No momento da prisão Esse cara é frio Esse cara não tem alma Ele cumpre hoje São várias penas Que se juntasse tudo Era perpétua Num país sério Na verdade Se unisse os números Era prisão perpétua Mas no Brasil Ninguém pode ficar Mais de 30 anos preso Provavelmente daqui a pouco Ele vai estar nas ruas de novo E atenção Ainda Ainda hoje Mas vai dar pra rodar hoje Ô Valdez Ô Valdez Não faz isso Valdez Não faz isso comigo Valdez O povo tá esperando de casa Valdez Tá editando Tá editando Acelera Acelera Atenção Atenção Cabedelo e regiões Na Policlínica Bem-Estar Temos todas as especialidades Tudo em um só lugar E consultas A partir de 60 reais Ginecologia Obstetrícia Cirurgião geral Cardiologista Psiquiatra Otorrino Ultrassonografia Psicólogo Ortopedista Urologista Médico do trabalho Clínico geral Funaudióloga Fisioterapeuta Dermatologista Pediatra Endocrinologista A Policlínica Bem-Estar Tem uma equipe que vai te proporcionar Excelência no atendimento E o melhor tratamento pra você e sua família Tudo isso a preços populares Senhoras e senhores Liga e confira 3228-2312 3228-2312 A Policlínica Bem-Estar É fácil de chegar Fica na BR-230 Em frente ao restaurante do Caicó Gostou? Não é fácil? Policlínica Bem-Estar Ligue e marque sua consulta Escreve aí Dá tempo a anotar Digita, vai 3228-2312 Ah, você prefere mandar um zap? Vamos lá WhatsApp 986-180305 Policlínica Bem-Estar Saúde com qualidade Vem pertinho de você Diretor técnico Doutor Itapuã Boto CRMPB Bia 799 Um motociclista morreu Depois de colidir Com um carro Em Jacumã No município de Conde Só que na Paraíba A vítima identificada Como Ivanildo Bispo da Silva De 41 anos Estava sem capacete E acabou batendo a cabeça No meio fio No momento do acidente A vítima estava indo procurar O irmão da praia Quem estava lá? O Austin Luiz Direto Município de Conde Distrito de Jacumã Tarde de domingo Ivanildo Bispo da Silva De 41 anos de idade Estava conduzindo Esta moto Ele estava no sentido Ao centro Aqui do distrito De Jacumã Ele passou pelo arco Estava descendo aqui Neste ponto As informações Dão conta De que um possível Veículo Teria tocado Na moto De Ivanildo Ele perdeu o controle E este veículo Uno Que estava no sentido Contrário Ou seja Jacumã Ao município De Conde Terminou Batendo E ele estava Sem o capacete Bateu com a cabeça No meio fio E terminou morrendo O sargento Rosenildo Da primeira Companhia Independente De Alhandra Foi o primeiro A chegar no local Para dar proteção Ao motorista Do veículo Uno Que segundo informações Não teve culpa E um outro veículo Pode estar envolvido Depois da perícia Realizada Aqui no local Em Jacumã O doutor Adriano Constatou De que o mesmo Teve traumatismo Craniano O corpo Será encaminhado Para a perícia Na cidade De Campina Grande O veículo Do cidadão Está regularizado E ele já está Prestando depoimento Em Alhandra Isso A Guarnição Resolveu Conduzi-lo Até a delegacia Até para Resguardar Todos os exames Precisos Para que a gente Possa dar uma resposta Com relação A autoria Do acidente A gente quer A pena Justiça Que não fique Mais um caso Impune Como Bateram Num primo Nosso Daqui do Gurujil Lá na PP 008 E até hoje A justiça Não deu explicação Não deu nada Então A gente Conhece Nil Não é de agora Todo mundo Sabe Que ele É um homem Bom Não mexe com Ninguém Não tem Intriga com Ninguém Então a gente Quer justiça Galiana E vocês passaram o dia Hoje brincando Não foi? Passei um dia Todinho brincando Com o Nil Hoje Ele falando Com a gente Brincando Comigo Com a Holanda Nós tudinho Família Aí ele Você estava com ele Onde? Na casa Da cunhada Dele Aí ele resolveu Ir embora Para casa? Não A gente Veio embora Junto Aí ele disse Dedinho Eu vou em Jacumã Que foi atrás De um irmão dele Aí quando a gente Quando a gente Menos esperou Chegou a notícia Que um carro Tinha batido nele E ele tinha morrido A informação De que O rapaz Que estava conduzindo O Uno Não teve culpa E sim Quem bateu Na traseira da moto Sim Quem bateu Na traseira da moto Dele Teve culpa Mas o homem Que vinha subindo Não teve culpa não Porque foi No impacto Da batida Jogou ele Aí ele foi E bateu No Uno E caiu Sem capacete Já caiu Morto Eu tenho uma filha Com nove anos Já esperava isso dele Que ele ia atrás Direto, direto Tudo Até o final de semana Eu procurava o irmão dele Eu disse Nem o fanhão Não sai de casa não Não é meu irmão Meu irmão Se não amanheci Não, não sai de casa não Não, meu irmão Tu não tem o teu irmão Tem Mas e ficar naquele negócio Vai não vai Sai da cola Só tem ele só Um Deus levou Foi do mesmo jeito O acidente Aí agora foi com ele Eu disse direto Não sai Não sai Ele disse Não Meu irmão Vou chegar em casa Se tivesse alguma coisa Vou atrás Vou atrás Não vai não Não vai não Mas você Tava com a senhora Antes de morrer Tava comigo Tava com as minhas irmãs Todinha Minha Toda Foram pro Rio hoje Toma banho Não, quem foi pro Rio Foi minha filha Com nove anos com ele Foi uma coisa Foi uma despedida Foi uma despedida Como se fosse a despedida Do filho Nove anos Nove anos Aí ficou minha filha Assim o pai O que será dela Mais tarde Meu Deus do céu Meu pai eterno Uma fatalidade Nunca mais Essa mãe vai ser a mesma Pode tomar o antidepressivo Que for Nunca mais a mesma Ô Deus pai Eu continuo Eu sigo Meu querido Valdês Vamos ver Como é que está a audiência Ô Valdês Como é que está a audiência Ô Valdês Mil e oitocentas pessoas Eu queria entender Por que é que está congelando Valdês Agora vai Com fé em Jesus Mil e oitocentas pessoas Ao vivo Muito obrigado Brasil Adriana Azevedo da Fonseca B.C. Ozeal Líndia Lídia Edneide Soares G.D.A.L. Oliveira Cleide Viana Fabiana Nascimento Feveira Poano Leva o Guiné Clebson Michele Figueira Ednalva Souza Marcos Silveira Marcos Silveira Está comigo Diego Leonel Também Ô Diogo Leonel Grande Diego Leonel Adriana Silva Um beijo Valdir André Matos Mil e novecentas pessoas Agora ao vivo Conosco Como é que está a concorrência Como é que está com Cento e quarenta Cento e quarenta Cento e oito Duas mil aqui Vai me dar duas mil pessoas Vai Duas mil vai ficar bonito Compartilha Vai Lidiane Silva Bahia Tá ligada Hashtag Siqueira Narapuã Tá Hashtag Siqueira Narapuã Hashtag Siqueira Narapuã Fabiana Nascimento Um beijo Obrigado Jefferson Pereira Queimbo Macoelho De Jampa Madalena Barbosa Tânia Rocha Suzana De São Paulo Capital Sil Nascimento Um oi pra mim Aline Healy Estava nos Estados Unidos Madalena Barbosa Duas mil pessoas Duas mil Mel Coelho Sida Zafi Cadê os Macoelho Da que tem Mauri Assis De Pernambuco Rosa Maria Muito bom Obrigado Ricardo Oliveira Florianópolis Santa Catarina Priscila Lima Falou em Maconheiro No instante Se manifestou Coxinha E é evangélico Jackson Maia Da Torre Obrigado Jackson Maia Ricardo Júnior Edileu É minha mãe Estamos em Bahia Um beijo Ricardo Júnior Everaldo Flor Sargento Everaldo No bairro Dos bancários Eu tô morando Bem pertinho ali Do Mangabeiras Bancário Aquela área né Eu tô conhecendo Quadra Mares Muito bonito lugar Muito bonito Gente Deixa eu chamar Um dos caras mais elegantes Da TV Arapuã A Delton Alves Por favor Vem pra cá A Delton Alves Um dos homens mais elegantes Da televisão brasileira Primeiro muito obrigado Pela recepção Muito obrigado Primeiro eu quero pedir desculpas Agradecer Desculpas Porque já passamos o horário Atrapalhei a Mirna Barbosa Que atrapalhou Que atrapalhou Sim É o horário de vocês Você tá fazendo juiz ao salário Que você disse que tá ganhando Na Arapuã Eu não falei o valor Três horas da tarde Eu não falei o valor Deixa de onda Tá liberado pra você A tarde inteira aí Amigo Obrigado Viu pela compreensão Se você mandar 10% Que você tá ganhando Amigo Eu tô satisfeito É garçom É Obrigado O Delton Me recebeu logo cedo No programa de rádio dele Que é um líder de audiência Aqui você que nos assiste Em todo o Brasil agora Ele é líder de audiência No horário Todas as manhãs Seis às oito Seis às oito Na Arapuã e Fêmea Na Arapuã e Fêmea Ele é líder de audiência Aqui em João Pessoa Na Paraíba E é uma Essa é a alegria Que vocês estão vendo em pessoa Sempre assim Magrinho Arrumado Bombado Bombado Isso é bomba mesmo? É não É não Nasci assim É Você faz academia Alguma coisa? Fá Pega no ferro Pouco Obrigado 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 Deus te abençoe Seja bem-vindo Fica à vontade Fica à vontade Fica à vontade É, mas duas horas acaba Desce no ferro e Jesus Viu? É Daqui a pouco O verbo só almoçar também Não é? Uma criança de oito anos E uma mulher Ficam feridas Em um acidente Na tarde de sábado Em Bahia Acompanhe 4h30 da tarde de sábado Acidente Na BR-230 Na bifurcação Saída de Bahia Para Campina Grande E também Para o estado vizinho Pernambuco Essa menina De oito anos Está sendo socorrida Por profissionais Do corpo de bombeiros Com apoio Da Polícia Rodoviária Federal Porque ela se machucou Em um acidente Envolvendo Apenas um veículo O relato é que O carro Do modelo Uno Teria Estourado Um dos pneus Batido No meio fio E com o impacto As pessoas Que estavam dentro Do veículo Foram projetadas E acabaram Batendo com a cabeça Nos vidros E também No teto Do veículo Aparentemente Ela vai sendo socorrida Em um estado Considerado Não tão grave A senhora está bem Machucou a cabeça E o pé O pé também está machucado Ela aqui Arranhou o pé Mas está bem A menina Machucou apenas a cabeça Bateu Bateu É parente da senhora? É Vocês estavam indo para casa Como foi que aconteceu? Estourou o pneu? Como foi? Estourou o pneu dianteiro ali Lá de esquerda Como foi? Me conta aí Como foi? Vindo assim na linha Na descida ali Devagarzinho ali Quando eu vi O pneu estourou Aí eu diantei Estoura assim Do pé do controle Né velho? Você gostou de subir no meu fio? Não porque bati no Bateu no meu fio Batei no meu fio Aí estourou o pneu O veículo é esse aqui O veículo é o modelo Uno Está aí Mostra do lado de cá O relato dele Que o pneu estourou O pneu dianteiro Olha só A situação Poderia ter acontecido Uma tragédia Se ele viesse Em alta velocidade O carro poderia ter capotado E aí estaríamos contando Outra história O relato do seu Djalma Sobre a menina Que se machucou É que ela vinha desse lado Agora observem um detalhe Não tem vidro Aqui desse lado Estava andando dessa forma Parece que é um carro Que estava na oficina Há pouco tempo Então Esse lado aqui Onde a menina vinha Sentada nesse lugarzinho aqui Não tem vidro Imagina se essa criança Tivesse sido Arremessada Para o lado de fora Do carro Então graças a Deus Pequenos danos materiais Lesões consideradas leves Nas vítimas A polícia rodovéria federal Dando apoio Orientando o trânsito Para que outro acidente Não aconteça E a menina Sendo encaminhada Para o hospital Onde vai passar por exames Para saber aí A real gravidade Das lesões Obrigado David O abutre da notícia Rapaz Você viu que o carro Estava sem a janela Sem o vidro Você viu Tu imagina Se essa menina Como o repórter Como o David falou Fosse arremessada Essa menina estava morta Nessa hora Essa menina estava morta Foram socorridos Graças a Deus Né Vão-se os anéis Ficam os dedos Mas minha gente Olha o estado do carro Olha o estado do carro Como ficou Eu estou achando Valdez Que esse pneu estourou Antes Eu não sei porque Não né Acho que não né Foi depois que pegou No meu fio Vocês acham? Eu sei que estourou Os dois pneus E olha lá Esse vidro Não quebrou Durante esse acidente Não Já estava É como o David No mínimo Estava em oficina Esse carro No mínimo Estava em oficina Não esqueçam A matéria já está na casa A reportagem Já está na casa Coxinha Vocês vão rever Se você não conhece Você vai conhecer Este é o Mata 7 Este é o homem mais frio Que eu já vi Na face da terra Esse homem matou Sete pessoas Sete pessoas Aí imagens de arquivo A retirada dos corpos A movimentação Olha ele aí Esse é o Mata 7 Imagens do velório Imagens do velório Como ouviu toda a cidade Esse é o Mata 7 A reportagem Já está na casa A matéria Já está na Esse é ele hoje Olha como é que ele está hoje Olha como é que ele está Mostra de novo Vai Ele está gordinho Está bem alimentado No presídio Não está? Está bem alimentado Está fortinho Não está? Olha só Três refeições por dia Banho de sol Tem algumas vantagens Não tem De sete pessoas No cemitério A matéria A reportagem É de Fabiano Fabiano Bantos Ele ficou cara a cara Com o Mata 7 A reportagem já está na casa Estamos editando a matéria Este é ele no momento da prisão Esse crime comoveu o Brasil Gente Esse crime comoveu o Brasil Você não lembra desse crime? Eu vou refrescar sua memória Mas daqui a pouco Durante a operação Nômade Dois homens foram presos Com arma de fogo No bairro do Varadouro Um dos acusados É ex-presidiário Acompanhe Policiais da Força Tática Tático 2 Estavam na operação Nômade Na noite de sábado Quando de repente Esses dois rapazes Estavam em uma moto Ao serem abordados Com um deles Estava um revólver Calibre 38 Esse conhecido por Canela Seca E várias munições Eles foram trazidos Aqui para a central de flagrante Onde de plantão A doutora Lídia Os dois serão apresentados Nós vamos conversar Com o cabo França Da Força Tática Operação Nômade Na abordagem ali no Varadouro Um deles estava portando Um revólver Calibre 38 Cabe Positivo Ali nas possibilidades da ANE Salatiel Em Rondas A gente estava deslocando Até o batalhão Para a aparação Nômade E nos deparamos com os mesmos E a todos suspeitiam a moto Fizemos a abordagem E com um Estava o revólver 38 Agora Algum deles tem passagem? Salve engano O Tayroni É ex-presidiário O Tayroni E o Samuel A gente vai construtar ainda A moto legal? A moto está legalizada A moto está normal O revólver estava com quem? Com o Tayroni Isso E agora será apresentado O delegado? E será apresentado A autoridade competente Para ser tomada A medida de cabelo Nós procuramos falar com um dos acusados O que estava portando a arma E o que estava pilotando a moto Eles não quiseram gravar a entrevista Cabe agora A doutora Lídia Que é a delegada plantonista Aqui na central do flagrante Tomar as devidas providências Conforme manda a lei E o Tayroni E o Tayroni foi pego Na blitz E foi para a cadeia Fazer o que, né? Suspeito de assalto Ele foi espancado Espancaram o assaltante Eu não sei nem se eu almoço São essas notícias Que me magoam Ele foi espancado Por populares Na noite de sábado No bairro Ele foi espancado Na noite de sábado Ele foi espancado Na noite de sábado No bairro do Cuiar Escapou? A vítima foi socorrida E encaminhada para o hospital de trauma Acompanhe Jason Santos Madaleno De 20 anos Ele estava nas proximidades Do PSF No bairro do Cuiar Que dá acesso A Valentina de Figueiredo Só que o Jason Fez a sugesta De que iria assaltar Estava com o simulacro De um revólver Várias pessoas Ao perceberem Que a arma era de brinquedo Pegaram este rapaz E começou a sessão De espancamento Foram várias pancadas Pelo corpo Na cabeça Inclusive Nas proximidades Da orelha Do genço Vai ser ponteado Nós vamos conversar Com o Josemar Dantas Que é da GCM Vocês foram acionados No Cuiar Para atender a sua ocorrência A gente estava em diligência A equipe do Gote Trabalha Fazendo rondas Nos bairros E quando a gente Desceu ali Para a zona sul Para fazer aquela área A gente deparou Com um transeundo Que nos acionaram Que tinha um jovem Sendo espancado Pela população Porque o mesmo Estava praticando Aquela tentativa De assalto Do nosso gesto E o mesmo Na verdade Foi isso mesmo Ele pedia muito Que conduzisse ele Para a delegacia Que ele respondia Mas aí Felizmente A gente ia passando No momento certo E chegamos juntos Verdade Verdade Ele confessou Que estava com a simulacro Positivo Ele e o companheiro dele Que empreendeu fuga Se encontrava com uma faca Uma arma branca E o mesmo Se encontrava com o simulacro Ele confessa A noite de sábado Foi boa para ele lá Na verdade Não foi Nem está sendo Porque quando ele sair daqui Assim que Feito os procedimentos médicos Ele retornará Para a central de flagrante Onde os populares testemunhos Se encontram lá Para fazer o registro O BO Estão aguardando Para inclusive Fazer o reconhecimento? Positivo Positivo Os mesmos populares Que tiveram Na situação Estão presentes Lá na delegacia Na central de flagrante Esperando O retorno dele Levou um corte profundo Na cabeça E agora vai ser ponteado O médico A princípio Informou Que ele pega Cinco pontos Na cabeça Está bem pontuado Bem pontuado Ele hoje Foi premiado Obrigado O acusado Aqui do hospital de emergência e trauma Será encaminhado Para a central de flagrante Várias pessoas Que estavam no local Principalmente As duas Que foram vítimas Do responsável Por estar portando Um simulacro De uma pistola E o comparsa dele Que estava com a arma branca Que conseguiu fugir No momento Em que começou A sessão de espacamento O colega fugiu E deixou o otário Para trás O otário ganhou Cinco pontos Na testa Cabra safado Que bom Cabra safado Cinco pontos Na testa Era para tecido Costurar até o rabo Olha ele aí Cara de chupão Que bom Cara de chupão Chupão de umbu Chupão de umbu Que bom Chupão de umbu Cara de chupão Olha a cara dele Olha a cara dele Olha a cara dele Cara de chupão Que bom Cara de chupão Cabra safado Já era Chupão de umbu Parabéns A guarda municipal Olha aí A guarda civil municipal Temos que valorizar Mais esses homens Viu Da guarda civil municipal Em São Paulo Eles são muito respeitados É um braço direito Para a polícia militar Sabiam disso A guarda civil metropolitana De São Paulo Temos que respeitar Os guardas municipais Sensacional Foi grande Pessoal Ele gritou Ele pediu socorro O vagabundo pediu socorro E o povo Tamo ele pau 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 E ele Polícia Já viram ladrão Chamando polícia Foi esse aí Cara de chupão Atenção 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 Você que esperou até agora Para ver a reportagem O Fabiano Gomes Cara a cara Com o mata set Esse crime Que chocou o Brasil Esse crime Que chocou o país Você lembra dessa história? Você não lembra dessa história? Esse é o mata set Ele matou sete pessoas Sete pessoas Olha o velório Comoveu toda a cidade Foi um absurdo Como é que está o mata set hoje? Como está o mata set hoje? Assim Fabiano Gomes Foi até o presídio Ele conversou Ele falou Ele gravou com a gente Essa reportagem vai amanhã Essa reportagem vai amanhã No Cidade em Ação Imperdível Senhoras e senhores Imperdível amanhã O mata set vai falar Depois de tantos anos Em silêncio Depois de tantos anos Em silêncio Ele resolveu falar Com a imprensa Aliás Com o Fabiano Com a nossa equipe O Fabiano Gomes Conversou com ele Cara a cara Um homem frio Um homem sem alma É esse aí Ele hoje trabalha Na cozinha do presídio É isso? Ele trabalha na cozinha do presídio Ele distribui os alimentos Por isso está gordinho assim Vamos para o Facebook Como é que está a audiência no Brasil? Como é que está a audiência? Acunha meu filho 1900 1900 Muito obrigado Eduardo Ferreira Miguel Lucas Lucas Miguel Fabiana Nascimento Adriana Augusto Adriana Adriana Augusto Wagner de Carvalho Guru Eliane Conceição Está no Rio de Janeiro Acompanhando a gente Obrigado Fabiano Zanelli Oliva Nath Silva Manda alô pra mim Um beijo Fabiana Nascimento Márcia RG Cheiro se queira Obrigado minha linda Weld de Oliveira Gustavo Santana Nazaré da Mata Matheus Bolsonaro Edilma Rodrigues Laudiane Souza Um beijo pra mim Matheus Já falei Maria Aparecida Obrigado pelo carinho Andréa Matos Cris Guerra Gostei muito Tá show Obrigado querido Obrigado Nath Silva Eric Paulo Muito obrigado pelo carinho Fabiana Beijo no veinho Vou dar sim Rafael Coelho Um beijo pra minha mãe Eliana De Santa Rita Nat Silva Elisângela Salles Monteiro Um beijo pra todo mundo Muito obrigado 1900 pessoas agora E na concorrência Como é que está 80 Tá falando sério Eita 75 Eita E aqui Valdez Comandante Valdez 1900 pessoas Graças a Deus senhor Olha Quando a gente chega Sem nenhuma maldade Sem querer machucar ninguém Sem querer Com honestidade Olhando no olho As coisas dão certo Não é verdade? É ou não é igreja? É Sua comunidade está com problemas Buracos Falta de energia Água Ou conhece alguém Que precisa de ajuda Ligue para o nosso programa O telefone da produção É o 3249 2005 Nosso whatsapp Anote 98889 5859 Tem o instagram também na tv Arroba TV Arapuã Ei Vamos voltar pra mostrar a festa Como é que foi sexta-feira Fizeram uma festa Fizeram uma festa tão bonita pro véio Teve manoval Teve perdido em pregação Olha lá Olha Eu Não Aí é o Cid O Cid Tá Tá O Ó Isso é o véio É o véio Foi na hora que eu tava Eu tava todo arrepiado aí gente Esteve o sorteio de um caminhão de prêmios De cheque Olha eu e o Fabiano Essa hora pra mim foi tão emocionante minha gente Minha família tava toda aí Veio lá de De Marcial pra cá Pra me prestigiar E Olha só Esse foi o momento lá Eu tava agradecendo A quantidade de gente Meio dia o sol Torrando Sabe Torrando Mas o povo foi O povo foi pra lá Tava eu O Fabiano Tava o Vinícius Tava a Mirna Tava Vai me lembrando mais quem tava lá com a gente gente O Adelton Alves O Adelton Alves A doutora A Tatiana Tava lá com a gente Ó Foi uma festa muito bacana Todos os apresentadores Repórteres A Tatiana Souza Que é a apresentadora Né Ó só Ó Quanta gente bacana Tava Marília Lima Muito obrigado Marília Lima E foi festa Viu Foi música pro povo Foi muita alegria Muita alegria Eu tô honrado Vinícius Henrique Já falei Vinícius O Austin também tava lá O Austin Luiz Tava lá Ó Mulher Menino Papagaio Ó Gente feia Gente bonita Ó Ó só Isso Olha o momento Que essa aí foi a ganhadora do caminhão Vamos ver como é que foi a hora do sorteio Vamos lá No momento do sorteio Mostra aí Vai Valdez É agora É um caminhão Eu falei um caminhão de prêmios Enfim chegava a hora de sortear o caminhão de prêmios E um cheque que irá possibilitar a reforma da casa do ganhador O momento foi de expectativa e suspense no palco Atenção 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 O caminhão de prêmios da Modelo de Cor Mais 4 mil reais da Comarque Fabiano e Siqueira deixaram todos aflitos Chamando número por número Dois Dois Oito Vinte e dois Pegador Foi você que escolheu A pessoa vai ter que agradecer a você pro resto da vida Imaginar as marchas Vinte e dois oitenta Bora Vinte e dois oitenta Vinte e dois oitenta Chega, tá chorando Chega mulher, vem pra cá Lindo né gente, lindo Essa mulher chorou tanto E foi o filho dela Surteado Parabéns Essa semana o caminhão vai ser entregue Vamos acompanhar tudo E outra Provavelmente na quinta-feira Na próxima quinta-feira Será entregue um caminhão de prêmios Olha Foi tanta atração Foi tanto show bacana Tanta música legal Vamos ver, vamos ver O evento O evento para dar as boas-vindas ao apresentador Siqueira Júnior reuniu diversas bandas no bairro dos Novaes Foram cinco atrações convidadas e dois palcos montados no local com shows simultaneamente Mano Walter, Pedrinho Pegação, Saia Rodada, Conde do Forró e Balada de Patrão estiveram presentes nessa grande festa Douglas, como é que é fazer parte dessa grande festa? Bom demais né Aqui na João Pessoa, na minha terra, na minha casa Teve a Arapuã, Alaíno, todo mundo junto aqui Nossa apresentação desse cara, fenômeno do Brasil Siqueira Júnior, que eu nem vou poder Segunda-feira, se dá minha ação Sinto saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Douty Gabon, atu, atu Ficou impregnado dentro da minha casa O nome da música é Quero Sentir de Novo Eita, tem um passinho especial, tô vendo que você tem um moleto Tem que ter a pisadinha do Raí, né? A pisadinha do Raí Desde 2001, desde que eu aprendi a cantar Que eu tô tentando aprender a dançar Minha pegada é essa noite, olhinha, olha Só um sorrinho Eu não poderia deixar de marcar presença nesse momento tão especial na vida do meu amigo Siqueira Alagoas ficou triste, porque perdeu esse grande apresentador Mas a Paraíba, eu sei que vai receber ele braços abertos Que ele vai fazer um belíssimo trabalho, dar continuidade E eu tô torcendo muito por ele, ele é uma pessoa especial Então que Deus abençoe a carreira do meu amigo Siqueira É só para aí, Bahia, obrigado pelo carinho de sempre, meu povo Show, papai! Cláudio Costa agradeceu pelo sucesso do evento E a colaboração de todos os envolvidos Não é nada fácil montar uma estrutura dessa Pra interromper vias Como a principal aqui, a Santa Estão de Sinal No bairro dos Novaes Não é fácil, Bianca Corbaixo Montar uma estrutura dessa Duas estruturas, na verdade Dois palcos Pra colocar seis bandas pra tocar simultaneamente Enfim, aqui só ficam nossos agradecimentos A todos os profissionais que fazem a Casa Arapuã Essa casa que eu estou há dez anos Essa casa que amo E agradecer de coração A confiança dada pelo presidente João Gregório Aqui vai meus agradecimentos também Ao Fabiano Gomes Então agradecer A pessoa que faz o cafezinho Até aquela pessoa que todos os dias Quando chego na TV Arapuã, às três da manhã Que é o Rosenberg Que abre aquela porta pra mim Meu sentimento é só de agradecimento Por fazer parte da Casa Muito, muito obrigado a todos que foram Até o bairro dos Novaes Um show muito bacana Muitas atrações E o povo que é o mais importante O povo estava lá Pra recepcionar a gente Esse trabalho que a gente começa hoje A partir de hoje Aqui na TV Arapuã Em João Pessoa, na Paraíba Senhoras e senhores O meu eterno agradecimento E esse programa É dedicado a Antônio Hino Esse diretor que nos deixou Tão precocemente Mas também deixou um legado De fãs, de amigos E de um trabalho inesquecível Antônio Hino Já foi bem recebido no céu Não tenho dúvidas Que ele descansa em paz Que o Senhor Jesus Cristo Mostre toda a luz O melhor caminho pra ele O melhor descanso Antônio Hino Obrigado, viu? Obrigado por tudo Obrigado, Paraíba Um grande beijo Fiquem na paz de Cristo Amanhã eu estou de volta Meio dia Aqui na sua TV Arapuã Muito, muito, muito obrigado Deus abençoe a todos vocês É mais cor de anil Onde o sol tão quente Parece mais antigo Lá eu nasci e criei Fiz canções e amei Sempre tive inspiração Lá no nordeste imenso Tem um fulgor intenso Meu sublime torrão A minha terra Que só encerra Belezas mil Pode ser chamada A namorada Do meu Brasil Bateu a saudade E eu estou de volta É um programa que é minha cara Estou de volta Na volta Ninguém se perde Ele conhece muito bem a Rota Rota da Notícia De volta ao comando de Vinícius Henrique Estou de volta Segunda-feira Dia doze de março No comecinho da noite Aqui no Rota da Notícia É de segunda a sexta A partir das dezessete